Não lhe peço nada mais Se acaso você perguntar Por você não há o que eu não faça Guardo inteira em mim A casa que mandei um dia Pelos ares E a reconstruo em todos os detalhes Intactos e implacáveis És aqui Bicicleta, planta, céu Estante, cama E eu logo estará Tudo no seu lugar És aqui Chocolate, gato, chão Espelho, luz, calção No seu lugar Pra ver você chegar Não lhe peço nada mais Se acaso você perguntar Por você não há o que eu não faça Guardo inteira em mim A casa que mandei um dia Pelos ares E a reconstruo em todos os detalhes Intactos e implacáveis És aqui Bicicleta, planta, céu Estante, cama E eu logo estará Tudo no seu lugar És aqui Chocolate, gato, chão Espelho, luz, calção No seu lugar Pra ver você chegar Gato, tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto